Começando um vídeo assim, uma vibe muito camping, meio de mato, fogueira acesa aqui atrás de mim, tomando um vinho, pra falar que estamos acampando em Yellowstone, sim, aquele parque nacional dos Estados Unidos que é em um vulcão. E nós vamos passar três noites acampando aqui no meio do mato. Então assim, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque assim, vocês vão ver agora só a entrada do parque, porque já vimos Bizão, já vimos Elk, já vimos muitas paisagens maravilhosas. Então a gente vai jantar, então os próximos dois dias se promete muito. A gente viu também a bunda de um urso. É verdade, a gente viu a metade do corpinho de um urso. A gente conseguiu tirar uma foto, não sei se vai conseguir ver muito bem, mas imagina que isso aqui é a bundinha de um urso. Por pouco a gente não conseguiu ver um urso, e sim, como eu disse, já na entrada do parque. A gente passou pelo Grand Teton, Grand Teton, não sei, e agora nós estamos no parque do Yellowstone, nós estamos acampando na frente do Yellowstone Lake, que é lindo, grande, e aqui é o lugar que a gente está, ele é muito aberto. É a primeira vez que a gente fica num camping assim, que não seja um posto de gasolina, que não tem tanta árvore ao redor. Mas a gente está bem próximo dos outros vizinhos aqui, mas a nossa vaga é da frente e a nossa vaga de trás não tem ninguém. Então a gente realmente está num intervalo, assim. Mas aqui tem de tudo. Aqui do meu lado esquerdo tem duas barracas igual a nossa, que fica no teto da caminhonete. Tem RV, tem motorhome, tem um que parece uma lágrima, né, que chama teardrop, que está aqui do outro lado. Tem barraca, tem todos os tamanhos de trailer. Então, assim, é um camping muito, muito, muito variado. Só que, assim, para a gente conseguir passar essas três noites, uma coisa teve que acontecer. O nosso programado era ficar duas noites. Só que chegando aqui, o Vitor olhou assim, não, hoje é dia 20 de agosto? Eu, sim. Ele olhou assim para mim, a reserva está para o dia 21. Ou seja, amanhã. A gente, não, a gente já está aqui, a gente vai tentar a sorte, né. Vai que alguém, por um acaso, desistiu, tem uma vaga ou qualquer coisa do tipo. E chegando lá, a gente vê qual coisa, a gente vai atrás de um outro lugar para ficar. E chegando aqui, vocês vão ver a recepção. Que coisa maravilhosa! A senhorinha que atendeu a gente, pensando num chuchuzinho. A gente explicou que, né, a gente se confundiu nas datas, que a gente está de férias pelos Estados Unidos, né. Inclusive, tem outros vídeos aí da nossa viagem. Ela, olha, acredita que isso é muito normal acontecer? Porque a gente acaba não se tocando, né, em questão do dia da semana e o dia do mês. Durante as férias, né. O que acaba que muitas pessoas, ela falou, se confunde na data. E tinha um camping para a gente. Então, nós vamos ficar aqui pelas próximas três noites. E mostrar tudo para vocês. Nossa carteirinha dos parques. Cadê a nossa carteirinha dos parques rolairs? Aqui, ó. Cadê? Aí, foi. Com esse aqui, a gente entra em todos os parques dos Estados Unidos. Por um ano. Por um ano. Pagando apenas 80 dólares. Sucesso demais. É. O legal é que a gente consegue saber antes se tem alguma coisa. Porque vai causando congestionamento, carro estacionado. Ó, tirando foto aqui, ó. Ó, o pessoal tirando foto. O que será que esse povo está vendo? Ó, estou curiosa. A gente precisa estacionar. Vamos estacionar. Para poder ver o que esse povo está vendo. Estacionar, fechar os vidros, né. Porque vai que entra um músico. Aqui, ó. Tem um lugar. Olha o centro de registro para entrar no camping. É tudo muito organizado. Acho que foi um dos melhores recepções que a gente pegou. E a senhorinha que atendeu a gente foi a coisa mais fofa do mundo. Muito bonito. Que droga aí. Tiny Tim. De Ottawa. Esse está longe também, hein. Ontario. Ottawa. É de Ottawa. Mas há bastante... Tipos de camping diferentes. Esse lado aqui, ó. O lado com RV, com motorhome, ó. Mas tem no barraco do lado de cá. Tá bem misturadão. E é, acho que é a primeira vez que a gente vai ficar no camping, assim, tão aberto, né. Sim. Bom dia, mon amor. Bom dia, minha bonita. Começando o décimo quinto dia da viagem. Meu Deus. Completamos hoje duas semanas, hein. Na verdade, quinze dias mesmo, né. Quinze dias mesmo. Duas semanas foi ontem, quatorze dias. Hoje é o décimo quinto dia. Parece que já faz seis meses que a gente está na estrada. De tanta coisa que a gente já viveu. De tanta gente que a gente já conheceu. De várias nacionalidades diferentes. Indo para lugares diferentes. De lugares diferentes. E eu acho que a gente nem contou que a gente saiu no YouTube indiano. A gente saiu no YouTube de um canal indiano. O tiozinho chegou na nossa barraca, ele viu em cima da caminhonete, gostou. E falou, você pode apresentar para a gente? Ele falou, posso, posso apresentar. Apresentei a caminhonete, a barraca, entrei na barraca. Tudo para um vídeo do tiozinho da Índia. Aí ele subiu ali na hora e boa. Na Índia eu sou famoso. Toma essa. Agora é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês. Olha como, mozão, dá um 360 no camping. Aqui em Yellowstone, para vocês terem uma ideia da sensação de segurança aqui. Dá uma olhadinha. Aqui do lado nós temos uma carretinha, uma barraca do estilo da nossa. Isso. E notem, não tem ninguém. Eles já saíram cedo para aproveitar o dia. Saíram cedo, os negócios ficam ali, montadinho. Aí a nossa vaga aqui, né? Lá nessa casinha é o banheiro. O pessoal lá também, ó, já saiu. Deixaram só o trailer. Tem um saindo ali também. Tem bastante estilos diferentes de trailers aqui. Do lado de cá a pessoa está aqui ainda. Mas essa pessoa também tem uma moto. Então ela carrega também em algum lugar aí, que eu não sei onde. Mas é assim que fica. Olha, aqui está a nossa vaga, nossas barracas, nossa caminhonete. Dormimos muito bem. Dormimos muito bem. Passei frio, mas... Um pouquinho de frio normal, né? Deitando no meio do mato. É. Esse aqui é o nosso spot. É. Ali atrás, onde a gente faz a nossa fogueira. Exatamente. E ali atrás, ó, atrás daquele caminhão que chegou ali, daquele motorhome que chegou agora ali, ontem, apareceu ali do nada. E não era um alce. Não é um alce, é um gear. Porque você me filmou, né? Passou no take falando que era um alce, não era um alce. É um gear, eu não sei o nome dele em português. Mas não é um servo. É entre o servo e o alce, né? Entre o servo e o alce, tem o chifre gordo. É. E ele tem uma carona, né? O servo não tem chifre. É. Esse aí é o servo com chifre fininho. É um veado. Não, não é. Não sei. Não é. Não é. Mas maravilhoso. Que bicho, nossa, coisa linda. E grande, hein? É. Ele vem quase o tamanho de um cavalo. Maravilhoso. Lindo, vocês vão ver a imagem aí. Né? Mas que coisa linda. Ele ficou ali uma hora, mais ou menos. Passando. E depois saiu pra lá. Foi embora. Aí do lado de lá, nós temos uma outra família. Que tá com 13 pessoas. Mas eu não sei se tá todo mundo nesse trailer. Ou se tá misturado. Mas é bem grande aqui. Tem outra ali. Esse aqui já tá vazio também. Não tem carro perto. E é muito tranquilo. A caixa de urso. A gente também tem essa caixa. Mas é essa tranquilidade aqui que a gente fica. Que dá até dó de sair daqui. Porque é muito gostoso. Cadê a nossa caixa de urso? Ali é a nossa caixa de urso. A gente já mostrou no Astro Camping. Que as coisas que tem cheiro, a gente precisa guardá-las. Aí a gente precisa colocar a mão aqui, ó. E tem tipo uma válvula pra empurrar. E guardar as coisas de comida aqui dentro. A gente não guardou porque a gente acabou de abrir caminhonete. E vai sair daqui a pouco. Mas se você for sair... Já eu fecho. Mas se você for sair, você precisa deixar as coisas aqui. Ao invés de deixar em cima da mesa. Exposto. Porque atrai os bichos, né? Não só o urso. Como o deer, né? Que a gente viu ontem. Aqui tem lobo. Tem raposa. Tem o urso negro. E o grizzly. Tem aquele... Tem tudo, né? Tem aquele gato. O bison. Tem o bison, mas tem o gato também. O da montanha. Tipo o leopardo. Essas coisas. Tem uns brabo aí pro meio do mato também. Esse eu não... É, lince. Ah, lince tem também. Tem também. Entendeu esses gatinhos aí? Então, todos esses tipos de cheiro atrai. E é todo tipo de cheiro mesmo. Desde comida, cosmético. Tudo. Panelas, né? Que fica bastante em contato com comida. Café. Café. Os preparos do café, a cafeteira e tal. Então, tudo que tem cheiro, que possa atrair a curiosidade, tem que ficar nessa caixa aqui. E tem outra coisa. Se um urso aparecer, se você encontrar um urso por aí, de alguma maneira, não tenta fazer amizade com ele, nem tenta dar comida pra ele. Porque se você der comida pro urso, esse urso ele vai continuar procurando comida com um humano. E se esse urso for procurar um humano, a galera do parque vai ter que matar o urso. Eles vão ter que atirar no urso, porque não pode fazer isso. Ele pode acabar ferindo alguém, né? Ele perde o medo, né? Exatamente. Ele perde o medo do humano. Então, a comida dele é só no meio natural dele. Não é aqui. Não pode dar nada pra ele, deixar nada pra ele, fruta, nada. Carne, nada. Entendeu? Se alguém alimentar ele, esse cara, infelizmente, ele vai ser morto. Pelo pessoal do parque. E é a mesma regra aqui, né? Eles falam que animal alimentado é um animal morto. Animal alimentado é um animal morto. Não pode ter interação. Uma pena. E, quando você avistar um animal desse, tem regras de manter distância. Por exemplo, o deer são 25 metros. O urso são pelo menos 100 metros dele. E tem regras pra você se afastar, tem regras pra você se... Afastar ele de você, com barulho. Então, tem que seguir tudo. Porque isso pode ser... Se você for pego de surpresa, você pode... Se machucar. Tem casos de morte de pessoas por urso nos parques por aí. Então, tem que ficar muito esperto. E cada tipo de animal tem um jeito diferente de se afastar, né? Cada tipo de animal tem um jeito diferente de você se afastar. Cada tipo de animal é agressivo de um jeito diferente. Ele responde de um jeito diferente. Por exemplo, o alce, o grandão lá, o chifrão, ele é imenso. Ele é maior que um cavalo, às vezes. E muito... Ele é muito territorialista e muito brabo. Então, ele vai pra cima de você sem dó. Entendeu? Então, você tem que saber sair dele. Eu não faço a menor ideia. Porque eu nunca vi um alce. Eu vi um vídeo uma vez de uma moça aqui no Yellowstone. Ela foi fazer carinho num bisão. Ela foi tentar se aproximar do bisão. Doida. O bisão ficou puto. E ela teve que deitar no chão, assim, ó. E se fingir de morto. Pro bisão poder, tipo, se acalmar e afastar. Porque se ela fica de pé, o bisão vai pra cima. Tem no YouTube isso aí, viu? Joga no YouTube lá. Mulher tenta fazer carinho, se aproxima de bisão. E tem a reação dele lá. É brabo. É brabo. Grande. E tem a reação dele lá. E tem a reação dele lá. E estamos em Yellowstone, cara. Tudo isso aqui é atividade vulcânica. São geysers. São poça de lama vulcânica. E a temperatura aqui é super alta. Lá embaixo a gente viu a mulher falando, a mulher do parque falando, que a temperatura aqui chega a 156 Fahrenheit. em um dos geysers lá. Que a gente vai colocar em temperatura em grau Celsius aqui embaixo do vídeo. Tudo é formação vulcânica. E agora a gente vai pra outros geysers, que são os mais ativos. Vamos lá? E aqui a gente tem o mapa da área dos geysers. Nós estamos bem aqui, nesse pontinho. E a nossa meta é chegar nesse cara, nesse Old Faithful. Que é esse case aqui que fica, que ele explode a cada tantos minutos lá. E a gente vai caçar esse cara. Mas tem outros, ó. Outros geysers por aí. E vamos lá. E aquela barraquinha ali atrás, ó. É pra você alugar spray de urso. Então, tem muito urso aqui na região. A gente precisa dar sorte de conseguir ver um. Mas pra você andar tranquilamente no meio das trilhas, você... É bom, é recomendável que você tenha um spray de urso. Não ande sozinho. Não leve cachorro. E se encontrar com um urso, não corre dele. Se afasta devagar, de frente. Se puder fazer barulho, se for um urso negro, faz barulho. Bate panela, grita. Parece grandão, que ele sai correndo. Agora, se for um grizzly. Reza. Um pai nosso cai bem. Um pai nosso cai bem. E aí? Boa! Boa, boa! Ah, bico. . . . . . . Ai! Ai, ai, ai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh, não! Estou aqui, está aqui. Estou aqui, está aqui. Estou aqui. Vamos lá. Não, 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 não. Não! Estou aliado. Estou aqui,狙ia. Uh oh. Ok, eu vou fazer um pouco. Oh! Bem, bem, bem. Ó... Tá ligadoão. Um pouquinho que veno. O que é isso? 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 E ali tem outro geyser, misturando com a água aqui do rio, que massa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui é a rodovia E aqui é a bonita Fazendo lanche aqui dentro da caminhonete Há postos para correr Porque tem urso Todos os ursos A gente está indo para um lugar agora Para a gente ver o black bear Que é o urso negro O grizzly que é o agressivão Alce Lobo Elk É um descampadão que todos os bichinhos Dizem que a gente já viu Que já viram todos esses bichos por lá Então a gente vai só comer aqui Porque estava dando soco Estamos indo para lá Olha, mostrou isso aqui Que coisa maravilhosa E bonitona Qual o grande desafio dessa viagem É, aproveitando que eu estou fazendo lanche Eu acho que um dos grandes desafios É conservar as coisas por causa da caixa térmica Porque a gente depende do gelo, né Só que está muito quente Hoje está mais fresquinho Hoje está 22, 25 graus Mas os outros dias é muito quente A gente pegou 35 graus Nas viagens por aí Só que Segurar o gelo, né Segurar as coisas Na caixa térmica A gente tem duas Eu acho que está sendo um ponto chave Porque a gente está vindo passar três noites aqui Quatro dias E as coisas aqui Tem mercadinho Tem tudo Só que é mais caro Então a gente comprou no mercado para trazer E agora a gente tem que conservar Através do gelo, né Ainda bem que o saco de gelo não está sendo tão caro Mas é Entender qual o momento certo para comprar o gelo E trocar tudo, né Que acho que esse está sendo o ponto alto aí Em questão de realmente entender As coisas que a gente comprou E a durabilidade delas, né E aí, bonita O que você achou? Meu Deus Achamos muito bison Muito Muito Deixa eu dar um zoom Você consegue dar um zoom? O que é que faz aqui? É, do nosso lado aqui Olha isso aqui Ó Tem do lado de cá E está no um Tem muitos E lá no fundo É isso também Gente Chocada E a gente está assim, ó No carro aqui E eles estão aqui Na beirada da estrada E o povo desce o carro E o pessoal aqui, ó Tudo doido, ó Tudo fora do carro E eu aqui Morrendo de medo de ficar só com o braço para fora Mármada No Nossa Vamos lá. Isso aqui é um vulcão de lama. Segundo a placa aqui, micro-organismos ou termofilos usam o gás como fonte de energia e aí eles transformam o gás em ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico quebra a pedra, destrói a pedra e transforma isso na lama que a gente está vendo ali. Loucura isso aqui. Se alguém cair aí, não vai ser legal. E desse lugar que tem essa lama vulcânica, é o único lugar que a gente viu que tem cheiro de ovo cozido, ovo podre, que é um cheiro realmente muito mais forte do que os outros lugares. E a gente, nos vídeos que a gente assistia, sempre ouvia falar que tinha esse cheiro mais forte. É quase um cheiro de enxofre, mas ainda fica ali parado no ovo. Mas tem bastante lugar aqui que a gente vê que saem muitos gases. É muito único cada lugar. Uma coisa que a gente não falou é que o Yellowstone é o maior parque dos Estados Unidos, né? Então, a gente está passando por áreas hoje que a gente não passou ontem e que a gente nem vai conhecer. Então, a gente está tirando realmente essas três noites, quatro dias, para conhecer o máximo possível. Porque tem muito lugar assim, escondidinho. E vocês viram que a gente viu o Bison de novo. É muito doido como eles são. Não são mansos, mas eles aprenderam a conviver com o humano, né? Com os humanos, passando do lado deles e tirando foto. Então, eles ficam tranquilos. Tem uns que ficam assim meio perdidos para lá e para cá, outros que ficam mais em bando. Mas a gente está ainda à procura de um urso negro ou grizzly. Tanto faz. A gente só quer ver um urso, mesmo de longe, sim. E vamos ver agora, porque agora é o final do dia, que é o horário que eles saem para jantar. E vamos ver se a gente dá sorte de ver hoje ainda. Daitana, o que está acontecendo, Daitana? Tem um alce no nosso camping. Cadê ele? No outro lado foi... Cadê ele? Está atrás desse carro aqui. No outro lado foi o urso, nesse foi o ar ou assim. Quer ver? Vamos chegar ali? Cadê ele? Ali, ali, ali. E uma coisa que a gente não falou, é que nós estamos em um super vulcão. O Yellowstone é um vulcão. O Yellowstone é um vulcão. Exato. E tem toda uma área aqui que vai explicar um pouco mais sobre os detalhes dessa parte do vulcão. E é muito doido pensar que a gente está dentro de um, né? Tem todos os sinais do vulcão ativo, que está saindo fumaça, tem cheiro de enxofre, tem água fervendo, jaser. E essa arte aqui é onde mostra onde tem os vulcões, né? É... No mundo. Então, a parte do Brasil não tem nada. Ah, aqui para cima, né? Onde nós estamos é o Yellowstone. Aqui do lado de cá, o Havaí. Todos esses spots vermelhos. É onde nós temos os vulcões. Na parte da Europa, na Itália tem um muito grande, né? E tem toda uma área aqui para poder explicar mais sobre o parque, a parte do vulcão e tudo mais. Bem legal. Eu não sou bom explicar isso. É, você é ótimo, você está me explicando. Mas isso aqui é uma quantidade de ash que foi emitido no ar por cada uma das explosões. Essa aqui representa toda o Yellowstone. Essa aqui representa desse Huckleberry, o H, e esse aqui representa do Harry Fork Caldeira. É, você viu? Um bico desse aqui representa aqui, ó. Representa um volume de erupção de poeira vulcânica. 2.500 quilômetros. 1 quilômetros cúbicos. É, 2.500, é isso. 1 quilômetros cúbicos. E olha o tamanho disso. Que louco. E olha a área dela. A gente está perdido ali no meio. A gente dormiu dentro do vulcão. É, vamos mostrar o espaço da caldeira do Yellowstone. Eu achei que a gente estivesse só próximo. Não, mas a gente ficou o tempo todo dentro da caldeira. O Yellowstone é muito grande. Sim. Mas a gente ficou onde, vamos dizer, a hometown em Yellowstone, né? Onde tudo acontece? Porque é no meio da caldeira. A gente está sabendo agora. Eu achava que o Yellowstone inteiro era um vulcão. Mas aqui a gente está na caldeira. Exato. Que é isso aqui, ó. Ontem nós fomos aqui, ó. Ontem nós vimos o geyser. Que é o geyser. E a gente está hospedado mais ou menos por aqui, ó. É. Nessa área. E nós estamos aqui embaixo, ou seja... Agora nós estamos aqui. E o Grand Teton lá em cima, ó. Que lindo. Que lindo, meu Deus. Por isso tanta atividade vulcânica. É. Muitos geyser, muito gás, muito tudo, né? E o Yellowstone, ele é tão preparado que tem as General Stores. Lá no fundo ele tem um restaurante, que é um grill. Lá atrás deve ter mais alguma coisa, ó. Eu já estou no fundo. Porque tem um lugar grande lá, mas eu não sei o que que é. E aqui tem o mercado e lojinha de souvenirs. Mas tem muita coisa legal. E ele é muito grande, ele é muito bonito, né? Todas as localizações que a gente passou. E tem vários centros desse aqui, ó. Espalhados pelo parque. Isso que é legal. E essa lixeira aqui é a famosa lixeira contra ursos. Ele não domina a tecnologia de... Infero o dedinho. Abrir aqui. E o lugar aqui é muito fofinho, ó. É os banquinhos ao redor de uma mesa comunitária, né? É a pegada antiga. É. É a pegada de anos 60, de longe, sabe? Nós vamos comer um lanche típico americano, ó. Cheeseburger. E Pepsi. Na verdade, meu não é Pepsi. O meu é chá. Lá no restaurante deu 50 dólares com as gorjetas e as taxas, né? E foi o que eu estava falando no vídeo, né? O nosso maior desafio é em questão do gelo. Então, a gente tem que trocar o gelo constantemente. Aí, estava com muita água agora. Já derreteu. Já derreteu tudo. A gente acabou de pegar... Ah, vazou? Vazou. Ah, que pena. E aí, acaba perdendo coisa. E esse aqui está aberto, vida. Hã? Esse aqui está... Ou não, o peito de peru. Ah, tá. Tem que estar por cima. Então, coisas vão acontecendo. A gente já acaba perdendo coisas. Porque abre, porque vaza, porque vira tudo uma água. Infelizmente. Esse dá para deixar por cima, hein? Red Bull? É, dá. Pega mais ali, preta. Vou pegar. Aí tem essa caixa térmica e mais uma que está do outro lado. Vá para vocês. E a gente tá tão fresco Que a gente não para nem nos spots mais que tem visão Já vimos muito já Já vimos muito, tem muitos lugares Que tem muitos visão concentrados E aqui o pessoal realmente Tá parando em todos os spots Mas a gente tava querendo uma coisa diferente já Acho que é um ursinho A gente tá querendo um ursinho O pessoal tá parado aqui na frente Qual o lado que vai tá melhor Passa devagar O pessoal na cadeira Sentado Tem um aqui Eu tinha visto um lá atrás Tem um ali Tem um ali, a galera parada ali Vendo um de pertinho Nossa, eu vou mostrar pra vocês Então o pessoal fica parado aqui Assim é a estrada Faixa simples, sem acostamento 300 km de estrada Tem porra pra vocês Sem corte Ai que lindo Sem corte Ai esse caminhão amarelo aqui É o do tour Aqui do parquinho Olha que lindo E assim que eles ficam Eles estão próximo da rodovia E está bem perto ainda Deixa o ônibus sair daí Eu vou pra lá Ele tá se coçando Então Não sei o que eles ficam A gente tá se coçando E aí Eu vou pra lá E aí Estou me sentindo em um ambiente totalmente inóspito Exato Porque a natureza aqui é muito diferente Muda muito, muito rápido Exato Tem as árvores aqui A gente está um pouco para fora da avenida principal, da rodovia E olha isso É tipo um calcário Ah, e tem uma bacia lá na frente Tipo um geyser É muito lindo Paisagem, tem um coisinho para fazer trilha aqui Mas olha isso aqui embaixo Olha aqui em cima O parque é tão grande Que tem um poço de gasolina aqui dentro Vários, a gente já viu Vários Então você vem para cá sem correr o risco de ficar sem gasolina Porque o parque é muito grande Então você precisa ter certeza de que não vai ficar sem gasolina aí no meio do parque Sabe o que eu não vi aqui, mozão? Ah Estação de recarregar carro elétrico Exato E a gente viu muitos carros elétricos Bastante Bastante Tesla Mas eu não vi Olha, é muito bonitinho aqui Tem um hotel Então é esse que a gente viu no vídeo Sabe o que eu estou achando? Eu acho que isso aqui é como se fosse a área nobre Eu acho que é a entrada principal É Porque a gente está vendo oficialmente o Visitor Center aqui É E até agora a gente não viu Não tinha visto oficial Era o... Mostra para vocês Esse... Olha, é bem preparado, hein? Não Os caras vêm aqui com cada kit A gente vem de tudo Tem carro carregando caixa térmica Ali na frente tem um... Uma van? Um caminhãozinho Olha o Visitor Center, que lindo Então vamos vir aqui? Poxa vida Vamos comprar mais sete imãs Mas a vista aqui realmente é muito bonita E tem outra coisa que eu reparei aqui Difícil de estacionar, hein? É Muito cheio Ó, vou parar aqui, ó Achei um buraco aqui Vai estar longe Olha que lindo É o post office O correio Nossa, que legal Tem... Ah, que não é leãozinho Aqui é ursinho Onde que é da lado, ó? E corrigindo que apareceu lá em casa Ontem, né? No camping Foi o elk Não foi um deer E aqui, ó Já tem dois Elks São elks Olha o chifrinho Olha o chifrinho Olha lá Tá nascendo o chifrinho ainda Tem o outro do ladinho aqui, ó Bonitinho Cara, esse povo aqui não tem noção do perigo não Tem que ficar longe dos bichinhos Eles são bravos São bonitinhos, mas são bravos E oficialmente estamos saindo do parque E nós entramos pela saída Né? Essa aqui é a entrada principal Porque aqui do lado, ó Já tem os caminhõezinhos de tour Repara no pneu deles Olha lá Olha o tamanho disso Olha o tamanho E aqui é uma outra cidadezinha Pra dar suporte Talvez pro parque Eu acredito que sim Sem contar as montanhas, né? Que tem aqui Olha isso As montanhas são maravilhosas Ah, mozão, ó Aqui é a entrada principal da Yellowstone Ah, ali, ó O... Porque aquele arco lá Isso Tem pra vender lá dentro Como em minha geladeira Exatamente Do Yellowstone Então aqui é provavelmente Realmente É a entrada principal Foi o que eu falei Que parece o arco do triunfo É ali mesmo Ah, então é aqui Da placa do Início do Yellowstone Oficialmente Oficialmente Que a gente termina esse vídeo Espero que você tenha gostado De conhecer mais um lugar com a gente Mais um parque nacional Aqui nos Estados Unidos E se inscreve no canal E deixa seu like Pra você continuar acompanhando com a gente Os próximos lugares que a gente vai passar Hoje nós completamos somente duas semanas de viagem Então pelo menos tem aí uma semana Dez dias Um mês Seis meses Um ano Pra gente poder mostrar toda essa vida maravilhosa Que a gente tem aqui na América do Norte Que aventura Que aventura Em cada lugar maravilhoso que a gente tá passando É isso aí Deixa seu like Deixa seu comentário Compartilha E não se esquece de deixar no comentário Sobre o que você achou sobre esse vídeo Desculpa Não tem problema Um beijo E bora pra vida dos sonhos Tchau 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 Tchau